Olha, não me quero arriscar a perder o que temos, porque sinto que neste momento não me vai solucionar. Além disso, sabes que vai sempre haver algo entre nós, mas, sendo sincera, não consigo mesmo. Ei, como é que estás, miúda? Diz-me como tens passado, se este amor ainda dura, tu mostraste-me o caminho, consegui a outra hora a seguir, ensinaste-me a pensar sempre no dia seguinte, e meu montão de juntos, sei que agora é assim, mas custo a ver pazar a mais bela flor do meu jardim e meu amor. Eu continuo a minha estrada com vazio no peito, eu sinto que foi como uma bala, agora para, a ausência instalou-se, fala mais alto o caos que o nosso mundo trouxe, e mesmo estando mal, eras o best dos meus dias, embora sejam utopias, eu prefiro deixá-las vivas, a tua sombra ainda move-se cada luz, embora seja a mesma que ainda me seduz. Deixaste-me sozinho com o peso desta cruz, agora caminhei sozinho, nem certeza de um futuro, eu já não sei o que significa viver, se o que fazemos é só sobreviver ou amadurecer, porque no meio desta guerra em que eu não tenho poder, era capaz de tudo só para não me ver sofrer. Agora a minha paciência esgotou-se, tantos altos e baixos, mas silêncio no toso, que atira esta pedra a quem nunca tentou. Mas olha, no meio de tudo o coração apertou, deixaste-me o partido, nem sei bem quem sou, fiquei cá sozinho, duas sombras não sou. Mas olha, agora a minha paciência esgotou-se, tantos altos e baixos, mas silêncio no toso, que eu der um para o seu lado, foi assim que acabou. E obrigado por me ensinares, para viver só precisámos de nós, 3 da manhã e eu na varada a tentar desfazer o nó, porque mesmo que rodeado, eu senti-me só e com tudo isto, amigos viraram cinzas e pó, Porque quando eu estava em baixas, o porto seguro, não pensava ver-te ir, quando sempre dei tudo, pensava bem, te foste embora, quando eu te dei o mundo, então prefiro estar sozinho do que ficar aqui e agora. Eu já não parto, toda uma queda livre, sem nenhum amparo, porque quando eu falo contigo, eu sei que tu és a minha cara metada, mas agora isso não importa, eu estou seguro no mundo, o que tiver de trazer ele trará, e eu só lhe peço um amor mais profundo. Música 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 Música